Música O principal debate entre os vereadores e moradores do Rio em 2023 ganhou uma redação final. O plano diretor é um instrumento previsto nos marcos da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, lei federal do ano de 2001, que deve ser atualizado periodicamente. Levando em consideração que a dinâmica do município se transforma ao longo do tempo, as diretrizes devem ser revistas a cada 10 anos. Foram mais de 35 audiências públicas, em torno de 17 delas percorrendo toda a cidade e mais de mil contribuições pela internet através da web que foi criada em nosso site. Falta pouco para a chegada da estação mais quente do ano. Preocupada com as altas temperaturas, a prefeitura traz uma novidade para o verão, a instalação do novo radar meteorológico. E para o Natal, época em que a solidariedade aumenta entre os cariocas. É muito importante a gente estar ajudando ao próximo, né? Como a gente é ajudado, a gente ajuda ao próximo, né? Você vai ver também a formatura da primeira turma de Libras da Secretaria Municipal de Assistência Social. E no período em que o mundo parou por causa da pandemia, nossas equipes se reinventaram para registrar o dia a dia do Legislativo Carioca e da população. É o que você vai ver hoje na quarta reportagem da série sobre os 20 anos da Rio TV Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro. O CRN2 começa agora. Boa noite. 2023 chega ao fim e a Câmara Municipal comemora a aprovação da redação final do Plano Diretor. Foram mais de dois anos de discussões, audiências internas e externas e muito diálogo com a sociedade para conseguir definir as diretrizes que vão nortear as políticas públicas da cidade pelos próximos dez anos. Um conjunto de regras que norteia o ordenamento e o desenvolvimento urbano da cidade por uma década. As diretrizes ambientais e sociais estabelecidas agora atualizaram uma legislação da década de 70, ao mesmo tempo em que mira o futuro. Foram quase dois anos e meio de discussões para aprontar o Plano Diretor do Rio de Janeiro. A principal lei do município não poderia ser formulada sem a contribuição de especialistas e da população carioca. O Plano Diretor é um instrumento previsto nos marcos da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, lei federal do ano de 2001, que deve ser atualizado periodicamente. Levando em consideração que a dinâmica do município se transforma ao longo do tempo, as diretrizes devem ser revistas a cada dez anos. O presidente do Legislativo Carioca, Carlo Caiado, lembrou como foi a tramitação do projeto na Casa, que teve a participação popular como um dos pilares. Uma legislação que estabelece o futuro pelos próximos dez anos. Resultado de um processo longo e democrático, com ampla participação da população, entidades e órgãos importantes. Afim de auxiliar os parlamentares e suas equipes com um assessoramento técnico, a Câmara do Rio firmou uma parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. A instituição atuou de forma consultiva e ajudou na captação e consolidação das propostas. Foram mais de 35 audiências públicas, em torno de 17 delas percorrendo toda a cidade e mais de mil contribuições pela internet através da web que foi criada em nosso site. Entre as incontáveis reuniões, mais de uma semana de encontros diários e consecutivos para analisar as 1.236 emendas que os parlamentares sugeriram ao projeto original. Depois de ser aprovado em primeira discussão por 39 votos favoráveis e 7 contrários em junho, o aval definitivo ao projeto de lei complementar 44 de 2021 saiu no começo de dezembro por um placar de 37 a 10. A sessão extraordinária em que os vereadores votaram o PL durou mais de 10 horas. A gente trabalhou muito, a comissão trabalhou muito para conseguir fazer todo o processo, ser legitimado, ser transparente. A gente conseguiu estabelecer alguns instrumentos importantes como o IPTU progressivo no tempo, melhor utilização dos imóveis subutilizados ou não utilizados. Todos os membros dessa comissão tiveram que ficarem simplesmente um período isolado para tratar do assunto pertinente dessa cidade. Daqui para frente, o ordenamento urbano do Rio terá alguns pontos centrais. Novo zoneamento da cidade. A nova legislação propõe a criação de sete macrozonas de ocupação. Estruturação urbana, desenvolvimento estratégico, redução da vulnerabilidade, controle da ocupação, requalificação urbana, proteção integral e uso sustentável. Esta nova divisão leva em conta a realidade territorial de cada região e cria diretrizes específicas para o desenvolvimento de cada uma delas. Outorga onerosa do direito de construir. É o pagamento de uma contrapartida para as construções que superarem o coeficiente de aproveitamento básico de um terreno definido em diferentes áreas da cidade. Busca corrigir desigualdades. A construção de edifícios é gratuita somente até o limite que é definido para cada zoneamento. Foco nas favelas. Há um ineditismo nesse plano diretor. Um capítulo tratando de favelas como uma unidade. A partir daí, serão definidos os destinos dos recursos do Fundo de Habitação e do Fundo Urb. O termo territorial coletivo, que se caracteriza pela gestão coletiva da propriedade da terra com a titularidade individual das construções em comunidades e assentamentos irregulares, também foi incluído. Desta forma, é possível prevenir especulações imobiliárias e remoções, mantendo as decisões sobre o local nas mãos da comunidade. Além das audiências, o Legislativo Carioca criou uma área no portal da Câmara dedicada ao plano diretor. Foram publicadas notícias, vídeos, atas e agendas relativas ao PLC. Os moradores do Rio também puderam opinar por meio de uma ferramenta para receber contribuições. Mais de mil sugestões foram recebidas. A gente buscou aqui fazer a melhor legislação para a nossa cidade em todas as políticas públicas, transporte, saúde, educação, desenvolvimento urbano, que eu acho que é o desafio maior nosso. Agora a gente fala de inclusão, porque os alunos da primeira turma do curso de Libras se formaram. O evento aconteceu no auditório da sede da Prefeitura, na Cidade Nova. Ao todo, 140 pessoas que se dedicaram a aprender a língua de sinais para melhorar a comunicação com a comunidade surda na capital receberam o diploma. Participaram familiares de pessoas que perderam a audição ao longo da vida, responsáveis de pessoas que não se comunicam verbalmente, profissionais da área da saúde, educação, guardas municipais e representantes da sociedade civil. As aulas foram oferecidas pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Novas turmas serão abertas no início de fevereiro do ano que vem. E muito esperado pelo Carioca, o verão começa aos 27 minutos desta sexta-feira. Com previsão de ser a cidade mais visitada do país na estação, o Rio de Janeiro também se prepara para o calor que pode bater recordes. Não vai ser bem uma despedida essa passagem da primavera para o verão. No dia 18 de novembro, os termômetros marcaram 43,8 graus, a maior temperatura do ano. No mesmo dia, foi registrada a maior sensação térmica, que chegou a 59,7 graus em Guaratiba, na zona oeste do Rio. E as previsões são de mais recordes de calor até março de 2024. A temperatura média será de aproximadamente 35 graus. E cada um se protege como pode. Ah, passando protetor, se afastando um pouquinho do sol. Sempre quando for para a praia, tentar botar um guarda-sol, um protetor. Porque esse verão está forte, está bem forte. Nesse verão, eu vou só beber água e ficar em casa também. Preocupada com as altas temperaturas, a prefeitura traz uma novidade para o verão. A instalação do novo radar meteorológico, o equipamento previsto para ser inaugurado até o fim deste mês de dezembro, será instalado na Serra do Mendanha, na zona oeste do Rio. O radar vai permitir uma melhor leitura dos núcleos de chuva e informar a possibilidade de chover granizo. O verão também será marcado por uma temporada de muitos eventos que prometem movimentar a economia carioca. Entre janeiro e março de 2024, a cidade receberá 20 eventos que vão contribuir para o setor turístico e cultural. De acordo com o levantamento do Rio Convention Bureau, fundação privada ligada ao turismo na cidade, os eventos devem movimentar cerca de R$ 572 milhões na economia da cidade, entre hospedagem, alimentação, transporte, compras pessoais e passeios. A temporada começa com o Réveillon. A rede hoteleira estima uma ocupação média de 85% dos quartos entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro. Outros destaques da temporada incluem o Universo Espanta, na Marina da Glória, o Tatu e o Ike, e no estádio, Newton Santos, o Engenhão, o primeiro festival inovador que apresentará artistas nacionais e internacionais que marcaram o rock nos anos 2000. E é claro que não vai faltar muita praia, o grande cartão postal do verão carioca. É só separar o protetor solar e aproveitar. Para esse verão, eu acho que realmente não dá para a gente se isentar, principalmente passar protetor solar e aproveitar bastante a praia, né? Olá, pessoal. E aí, pessoal, essa quinta-feira foi de nebulosidade variada aqui na cidade do Rio, ventos fracos a moderados e máxima registrada de 36 graus na estação de Santa Cruz. Para essa noite, a gente ainda pode ter uma chuva fraca, a ocasionalmente moderada, em pontos isolados. E para amanhã, na sexta-feira, dia 22 de dezembro, a previsão, por conta de instabilidades associadas ao calor e à umidade, a previsão é de pancadas de chuva no fim do dia, entre o final da tarde e início da noite, pancadas típicas de verão. E amanhã também é o início do verão aqui no Hemisfério Sul. E aqui para a cidade do Rio, a gente espera que seja a estação mais quente e mais chuvosa. Então, nessa época do ano, tem aquelas chuvas mais intensas que impactam mais na vida do cidadão. E é mais importante ainda estar atento às mudanças do tempo e acompanhar as atualizações da previsão do tempo e o monitoramento em tempo real, tanto pelas redes sociais como também pelo aplicativo do Corpo. Olha só, a G-Transp, a agência que regulamenta os serviços de transporte no Estado, determinou que a passagem de trem da supervia seja reduzida de R$ 7,40 para R$ 7,10. O novo preço entra em vigor no dia 2 de fevereiro de 2024. Detalhe, esse valor mais baixo é só para o usuário que paga a passagem na tarifa cheia. Para quem usa o bilhete único pagando a tarifa social de R$ 5,00, o preço continuará o mesmo. E na volta do intervalo, tem a quarta reportagem da série sobre os 20 anos da Rio TV Câmara. Você vai ver o que de mais importante aconteceu na nossa cidade entre 2019 até agora. Um período em que o mundo mudou por causa da pandemia. Fique com a gente. O CRN2 volta já, hein? Mais de meio milhão de pessoas devem viajar pela rodoviária do Rio neste fim de ano. E quem passar por lá vai poder tirar uma foto com o Papai Noel. 600 mil pessoas devem circular pelo terminal de hoje, quinta-feira, até o dia 2 de janeiro. Serão mais de 20 mil ônibus disponibilizados para atender a demanda. Amanhã será o dia de maior movimento de saída. Já no sábado, deve ser registrado o maior número de pessoas chegando à capital. Você já comprou o presente de Natal? Nossa equipe foi até a Uruguaiana para acompanhar como está o movimento nessa reta final. O mar pode até montar para peixe, mas os cariocas estão animados com as compras de Natal deste ano. Ainda assim, apenas pessoas mais íntimas devem ser presenteadas. Como os escolhidos de Rita. Olha só, presentes só foi para pessoas muito íntimas, tipo manicure, depiladora, podóloga. Somente, amigo, porque fora disso não tem condições. O negócio não está fácil. As ruas movimentadas do centro do Rio, na região da Uruguaiana, mostram que os consumidores estão dispostos a pagar mais para presentear as pessoas. 65% devem pagar com cartão de crédito e deixar para acertar as contas só no ano que vem. A média de gastos dos consumidores deve variar entre R$ 150 e R$ 500 com cada presente. As lembranças, os presentes mesmo, vai sair muito mais. Ah, bem uns R$ 1.800, porque a família é grande. Tenta gastar ali seus R$ 500, R$ 600 ali, dá para fazer a alegria da criançada principalmente. As vendas de Natal este ano devem ter um aumento de até 6% em comparação com o Natal do ano passado. Um exemplo disso é o Kelvin, que veio junto com o filho para fazer compras de presentes de Natal. E já gastou quase R$ 600, né Kelvin? Sim, foi já praticamente R$ 600, já foi praticamente R$ 13.000 já tudo, já praticamente. E o que ele pediu de presente de Natal? Olha, ele pediu praticamente roupa, mas ele pediu especificamente, foi um tênis vermelho com detalhe de fogo, coisa de criança. Roupas, acessórios e calçados são as principais escolhas nesta época natalina. Bom para quem vai ser presenteado no famoso Amigo Oculto e nas comemorações familiares. Menino, eu vim comprar o presente do meu amigo Oculto, né? Se ele souber disso, já era. Bate comigo de quem é. Agora, independentemente dos presentes, o que não pode faltar mesmo é a família. Já comprei uma agenda para o meu vizinho e vou comprar um presente para a esposa e para a filha e para o filho. E começam a ser distribuídas amanhã as doações da campanha Natal Sem Fome da ONG Ação da Cidadania. Criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a ONG espera arrecadar cerca de 2 mil toneladas de alimentos em todo o país. No Rio, as doações podem ser feitas em 12 estações do metrô. Um exemplo de solidariedade. Há quase duas décadas, Lúcia contribui para o Natal Sem Fome da Ação da Cidadania. É muito importante a gente estar ajudando ao próximo, né? Como a gente é ajudado, a gente ajuda ao próximo, né? É uma pena eu não ter como ajudar mais, né? Mas eu faço também esse tipo de doações também na igreja e para quem precisa também, né? Aqui na Estação Carioca do Metrô é o último dia de arrecadação. Até agora, cerca de 2.500 pratos de comida foram doados em pouco mais de um mês de campanha. Mas a ação continua até o fim do ano através de canais e parcerias. Alimentos não perecíveis podem ser entregues em 12 estações do metrô até meia-noite desta quinta-feira. Bem, podem ser feitas através do site da ONG Ação da Cidadania. Esse ano, a campanha Natal Sem Fome planeja distribuir 2 mil toneladas de alimentos em todo o Brasil. O principal foco são as crianças, que representam a parcela mais vulnerável da sociedade. Além da distribuição de alimentos, a campanha inclui a doação de livros e brinquedos, visando uma assistência a mais amplas comunidades carentes. Menores de 10 anos serão prioridade na distribuição dos kits. Estudos indicam um aumento preocupante na insegurança alimentar em famílias com crianças com essa idade. Grandes empresas, inclusive multinacionais, estão participando da ação. Amanhã, a Ação da Cidadania começa a distribuir as doações para a campanha Natal Sem Fome. E os 20 anos da Rio TV Câmara? A quarta reportagem da série começa antes da pandemia, em 2019, e vai até os dias de hoje. Foram cinco anos de profundas transformações no mundo e de mudanças na emissora que se reinventou com uma programação ainda mais dinâmica. Simone Braga. A Rio TV Câmara sempre esteve presente em momentos importantes da vida do Carioca. Em 2019, cobriu eventos variados, como a CPI das Enchentes, sobre a chuva que provocou 22 mortes na cidade, e a Bienal do Livro, que atraiu 700 mil pessoas ao Rio Centro. Foi com alegria e o colorido do Carnaval Carioca que a Rio TV Câmara deu as boas-vindas aos anos 2020. A Comissão Especial de Eventos não descarta a possibilidade de retornar ao Sambódromo para novas vistorias até esta quarta-feira. Mas a chegada da pandemia, em março de 2020, exigiu o isolamento social, um momento de muitas mudanças no estilo de vida e de grande revolução tecnológica, que trouxe uma nova forma de fazer jornalismo. O celular passou a ser uma ferramenta importante de trabalho. Entrevistas, lives, boletins diários e programas foram feitos de forma online. Mas o compromisso com a informação permaneceu o mesmo. Para a retomada ao trabalho presencial, o uso de máscaras precisou virar um hábito fundamental para a proteção. Um ano depois, a cobertura da Rio TV Câmara voltava os olhos para outro problema que comoveu os cariocas, quando o Legislativo do Rio se juntou à corrente de solidariedade para ajudar as vítimas das chuvas de Petrópolis. Os últimos cinco anos também foram de reformulações. A Rio TV Câmara ficou de cara nova e dinamizou toda a programação. A grade ganhou dois telejornais ao vivo, apresentados de segunda a sexta-feira, com as principais notícias do plenário. O compromisso de ampliar a conexão entre a Câmara e os espectadores foi intensificado. Desse esforço nasceram programas como o Tá Ligado, que num formato educativo mostram o que fazem os vereadores. E também o ABC da Câmara. Neste episódio, vamos falar sobre a missão do vereador. As discussões que ganharam força na sociedade e reverberaram dentro do Parlamento também passaram pelas pautas da TV, como o combate à violência contra a mulher, a intolerância religiosa e o racismo. Em parceria com o portal Notícia Preta, a Rio TV Câmara levou ao ar duas temporadas de debates sobre questão racial, saúde, moda e cultura dos negros. A iniciativa rendeu uma homenagem da Comissão Especial de Combate ao Racismo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma moção de reconhecimento pelo trabalho de comunicação antirracista. Desde 2019, a Rio TV Câmara também dá voz às pessoas com deficiência. E todos devem respeitar e também participar dessa grande inclusão. A TV também estendeu ainda mais o olhar sobre a cidade e os cariocas, resgatando identidades, histórias, costumes e curiosidades sobre o rio. Muitas coisas que nem os moradores sabiam sobre os próprios bairros passaram a ser contadas nas noites de segunda-feira no programa O Meu Lugar. O dia a dia do Rio, em temas como saúde, transportes, clima, planejamento, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia e as belezas naturais e arquitetônicas da cidade, passaram a desfilar por aqui com muito mais frequência. O espaço na grade de programas também foi ampliado para cariocas de destaque aqui e no mundo. É sempre bom a gente ser homenageado em vida, né? Em 2023, durante as comemorações dos 100 anos do Palácio Pedro Ernesto, a Rio TV Câmara assumiu mais protagonismo. 21 eventos transmitidos, 12 horas no ar, mostrando as celebrações. Experiência repetida diversas vezes ao longo do ano, como no ciclo de debate sobre o Rio do Futuro, realizado em conjunto entre a Câmara do Rio e a editora O Globo e Rádio CBN. Não há local mais adequado para discutir o futuro do Rio e dos seus cidadãos. E na semana passada, com o Natal Luz da Cinelândia. O que além de instrumento importante na garantia da transparência do Legislativo Municipal, a Rio TV Câmara, única emissora pública da cidade, também se tornou um canal para o carioca se reconhecer e se encontrar. E o CRN2 fica por aqui. A seguir tem o Câmara Rio Entrevista. O bate-papo de hoje é com a atriz Elisa Lucinda. Conhecida pela atuação em novelas, ela também é uma escritora premiada. Assista a nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços estão na tela. Um excelente fim de ano para você. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.